Eu vou apresentar um projeto novo aqui no canal que eu particularmente acredito demais. Eu ganho literalmente a vida fazendo o que eu gosto, jogando em qualquer lugar do mundo. Quantos dígitos faturados já com droga? Mais de sete, vamos buscar os outros aí já. E é só o começo. Colocar todos dentro de uma mansão por um mês. Seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, para eles fazerem network, crescerem seus negócios e principalmente criar uma mentalidade mais forte, deixar os caras bravos. Com a rapaziada, Rayan Santos aqui mais uma vez, mais agora. Eu não estou em Paris, nem em Barcelona, estou no Rio de Janeiro e é um pouco diferente. Editor, pode roufar os tambores. A mansão do povo, a ideia é basicamente juntar dez dos jovens mais fodas da minha fraternidade, sub-25, sub-19 e colocar todos dentro de uma mansão por um mês. Seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, para eles fazerem network, crescerem seus negócios e principalmente criar uma mentalidade mais forte, deixar os caras bravos mesmo. Tudo isso com a supervisão do diretor aqui da Congo, meu tio, o leão diretor que vai tomar conta da porra toda. A última, a gente realizou em São Paulo. Dessa vez, vai ser na maravilhosa cidade de Fortaleza. E eu estou indo para lá qualquer dia desse com a minha família toda do Ceará. Então, eu queria que vocês acompanhassem a nossa mansão, que eu prometo que tem muito conteúdo de qualidade porque essa galera foi escolhida a dedo para estar lá. Você sabe, eu vou pagar 12 mil reais para você pagar a fraternidade. A gente pegou os caras da vida. Então, sem mais enrolação, essa é a mansão Colby Fortaleza. Fala galera, eu sou o Gabriel das Passagens, eu sou do sub-19 e eu estou aqui diretamente da mansão Colby Hub Fortaleza. Hoje, eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o integrante e a casa como um todo. Para você que não me conhece, eu sou o Gabriel das Passagens, eu tenho uma empresa de viagem e também trabalho com milhas e cartões de crédito. Então, bora conhecer essa mansão? Vem comigo! Fala, meu parceiro Hilário. Meu patrão. Hilário, conta um pouco para a galera o seu trabalho, o que você faz. Eu sou o Hilário, trabalho com importação e sou infoprodutor também. E eu sou o infoprodutor que está em todas as suas redes sociais. Eu apareço no seu Instagram, no seu YouTube, no seu TikTok, no seu Telegram. Eu estou em tudo e espero nesses próximos 20 dias de mansão aí fazer muito networking, sair daqui com muitos negócios, muitos amigos de verdade, uma família, assim como é a fraternidade. E é isso aí, é só o começo. Eu sou do sub-25. É isso, é só o começo. Vamos, rapaziada, esse aqui, famoso de ousada, conhecido como nosso gordinho no camarão. Já venda para a rapaziada aí. Para, rapaziada, meu nome é de ousada, tenho 19 anos aí, sou do sub-19 também. Trabalho com dropship aí. Espero que nessa mansão eu consiga agregar bastante na minha empresa aí, e principalmente sair futuros business. E é só o começo, tamo junto. Quantos dias você faturado já com dropship? Mais de sete, vamos buscar os oito aí. E é só o começo, irmão. Rapaziada, agora estamos aqui com o Bravo, Coveiro Digital. Fala aí, meu parceiro. Se apresenta para a rapaziada, o que você faz? Quem que é você? Fala, rapaziada. Meu nome é Yuri Henrique, sou do sub-19. Eu sou empresário, sou gestor de tráfego, especialista em Google. Eu tenho mais de um milhão de reais investido em Google. Bravo. E nos próximos 20 dias eu creio que eu vou ajudar a rapaziada aqui ao máximo, fazer grana, e vou mostrar para todo mundo o valor da fraternidade. É só o começo. E que grupo é você? Sub-19. É isso, irmão. É só o começo. Valeu? Tudo junto. Chega aí, chega aí. Vem comigo. Ó, essa aqui é a sala dos negócios, onde todo mundo senta para conversar, para trabalhar, para trocar ideia, para trocar network. E vamos começar conhecendo aqui o brabo, o nosso cara mais pica sobre Crypto Games, NFT. Lúcio. Fala, pessoal. Meu nome é Lúcio Gabriel Fonseca e eu trabalho nessa área dos NFT Games. O que que eu faço? Basicamente, eu ganho literalmente a vida fazendo o que eu gosto. Jogando em qualquer lugar do mundo. Eu estou lá fazendo dinheiro, entendeu? E eu também presto mentoria nessa parte aí de Crypto Games, nessa parte de NFT. E ajudo as pessoas também a poder ganhar dinheiro de qualquer lugar do mundo. Viver em qualquer lugar, tranquilo, ganhando. E, basicamente, eu sou do Sub-25. É isso, irmão. É só o começo. Muito obrigado. Vamos conhecer mais a rapaziada aqui. Ana Fortes, a nossa brava. Ó, caralho. Ana, você apreta para a rapaziada aí. O que que você faz? Fala, galera. Eu sou a Ana, sou piauíense. Faço gestão de tráfego para negócio local. Nesses próximos dias aí, eu quero melhorar os processos da minha empresa e aprender muito com essa galera daqui. Tamo junto. Que grupo que você é? Sub-19. Sub-19. Braba. Outra mulher foda, empreendedora. Grande Zaza. Você aperta para a rapaziada aí do vídeo. Oi. Eu sou a Zaza. Tenho 18 anos. Sou de Piratas Cabra, São Paulo. Sou designer de lançamentos. Então, eu cuido tudo. Pô, identidade visual de lançamento, criativo, página, otimização. Toda essa parte, sou eu que faço de vários lançamentos. Lançamentos grandes. Pequeninhos também, faz parte. O que eu espero daqui, acho que dos próximos 20 dias, é tirar um projeto do papel que eu estou guardando faz muito tempo e que agora ele está começando a ter a vida. E sou do Sub-19. Boa, excelente. A webdesigner mais braba do Brasil é só o começo. Agora, vamos conhecer aqui o nosso brabo de coprodução, lançamento. Júlio César, se apresenta para a rapaziada aí. Sou copywriter e tenho uma empresa de coprodução. Basicamente, eu pego pessoas que têm conhecimento avançado, um expert em determinada área e faço elas criarem produtos que vendem na internet. Basicamente, isso que eu faço. Sou do Sub-25. Boa. E nos próximos 20 dias, eu pretendo ajudar toda a galera aqui a criar uma comunicação para as suas empresas e venderem mais. É isso que eu vou fazer aqui. Bravo demais, irmão. Valeu, muito obrigado, hein? Chega, rapaziada. Vamos conhecer mais o Logos, o Logos Memos também. Ó, rapaziada, esse aqui é um pouco da nossa visão. É isso que eu vou arrombar, aí no fundo, a coisa mais linda. E estamos aqui já com o brabo Felipe Martins. Se apresenta para a rapaziada aí. Fala, rapaziada. Eu sou o Felipe, sou do Sub-19, também sou gestor de tráfego aqui. E, cara, sou aluno de agência. Estamos aí para lascar o pau, que eu espero da mansão nesses próximos 20 dias. Eu acredito que seja um pouco, trabalhar um pouco menos, né? Mas com mais inteligência. Produzir mais e menos tempo. Que é isso. Inteligentíssimo, irmão. Muito obrigado, hein? Valeu. E aí, foi top? Gostou? Falei que só tem gente foda aí. E segura que vai ter mais conteúdo toda semana. Lembrando, se você quiser fazer parte da Mansão Corvo também, primeiro, você tem que ser mesmo da nossa fraternidade. Pagar a anuidade lá de 12 mil. Segundo, você tem que ser um dos melhores do Brasil. E terceiro, você tem que se destacar lá dentro. Quem sabe você não aparece aqui na nossa próxima mansão. E por falar nisso, coloca aqui nos comentários os temas que vocês querem que a galera da casa fale sobre e aonde, que cidade do mundo pode ser a próxima mansão Corvo. E se você não vai me dar inscrição para o canal, tá dizendo a onda com a minha cara. Clique aqui embaixo. Tamo junto. E é só o começo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho